A Pidual, se bem, quando estou calado, está convidado, permanece aí, mas está calado, por favor. Está bem, Pai. Se bem, o movimento cultural em termos de espetáculos, no ano que passou, não foi no ano que terminou, não foi dos melhores, não sei, fico com essa sensação, porque houve uma altura em que os músicos lamentavam quase todos de que não há espetáculos, porque quem produzia os maiores espetáculos, vamos ser humildes, é a Casa Blanca. Em termos de quantidade de músicos a participar, mas parece que, de resto, as coisas não correram as mil maravilhas. Bem, boa tarde, obrigado pelo convite, não é fácil, não é? Digo, já, nesta época, janela aberta, está muito bonita. Obrigado. Não é fácil, nós, artistas, somos muito, cada dia que passa, multiplica-se, essa hora está nas 100 mais artistas. Isso é verdade. Essa hora está nas 100 mais artistas e hoje nós não sabemos, olha, eu tive uma conversão com alguém, já te vou responder a pergunta. Faz favor. Eu disse, bem, qual é a próxima novidade da Angola, quem é o próximo artista que vai cair de paraquedas? Ninguém sabe, porque nesse preciso momento há um silêncio absoluto. E, para dizer a verdade, a música em Angola, a minha forma de ver e tudo, está muito banalizada, já. Banalizaram. Banalizaram porque, eu vou explicar, porque, repá, hoje em dia todo mundo vende, todo mundo, quem é certista, todo mundo, em três pancadas, tá, 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 já está, estou na portaria, dia seguinte, já está fazendo um grande show. Mas, 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 penso que só vende bem aquele que tem, o Cotabongas, há bocadinho disso, quando a música é boa, essa ninguém trava. Não, eu estou a falar de músicos. Ah, tá bem. Não estou a falar de músicos. Concordo, uma coisa é a música, outra coisa é o músico. Eu disse bem, aqui, claro, que janela aberta está bonito. Eu não sei se já conseguiram perceber aí a mensagem. Porque está bem servido em termos de músicos. Fá. Eu não sei se vocês, até o longo d'ano, vão ter um prato melhor que esse. Posso continuar? Pode, aliás, não te esqueças da questão que eu te coloquei. Não te esqueças da questão, hein? Está bem. Bem, o ano de 2010, em termos de espetáculo em Angola, foi, começou bem e tudo mais, mas depois, começou a vir com umas cambalhotas. Nós esperávamos que o fim do ano seria uma bomba, não é? Uma bomba. Eu digo já, eu não é por mal estar aqui ao lado de mim, eu dou-lhe meus pésamos, mas não merece pésamos, porque esse é um grande artista. Não, vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Ele está aqui presente, mas, criticamente, vou falar que o Fadaméco não mereceu, é um espetáculo que vimos. O que é que teve de bom ou o que é que teve de mal? Ele teve um espetáculo com todo o aparato bom de cenário, material, som, tudo, mas não teve o público, o que o Fadaméco merece. Aí é que nós vimos que há qualquer coisa por trás. Os tais caminhos, as tais coisas, os tais disse-me-disse. Mas o que é que tem que estar por trás para que as coisas funcionem? Quem está a produzir o espetáculo também conta. Os grandes produtores nem sequer olham, nem sequer estão aí, nem sequer apoiam, nem sequer. Então o artista tem que lutar sozinho e fica subcarregado. Ele pensa que está tudo bem, mas não está nada bem. Simplesmente até a hora do espetáculo está tudo ok, parece que está tudo bem. O artista está tudo bem, está preparado com a banda para cantar, mas há um retorno que não... Isso não é o artista, isso é o produtor do espetáculo. São os grandes produtores. Por aí. Segundo, vamos continuar a ver que depois, hoje em dia vimos o espetáculo de um artista que estão 60 músicos. Tenha medo do seu próprio nome. Tenha medo. O artista tem medo de fazer um espetáculo sozinho e que vão apenas umas 100 ou 200 pessoas. Ele, para segurar as coisas, tem que meter pelo menos uns 20 amigos para cantar. Está falando bem. Chama outros chamarizes. Isso é negativo, na tua opinião? Isso é negativo porque não é espetáculo do artista. É espetáculo variado. Sim. É um espetáculo variado. É de vários artistas, tem o público, vai lá. São coisas do gênero. E acredito que vou voltar agora, vou tocar um bocadinho nos produtores que realizam o evento. Bem, na minha parte do Sr. Riquinho, é só um bocadinho muito acelerado. O Riquinho, desculpa, ela é mobrada mesmo, mas eu às vezes falo com ele no telefone, dou-lhe umas ideias e tudo mais. Mas eu acho que o Riquinho precisa, ele é bom de espetáculo, sabe montar, tem esforço, é bom. E graças a ele, muitos de nós continuamos aqui. Mas o Riquinho precisa só de calma e saber o que é que ele pode fazer. O Riquinho tem que pegar agora o Kid MC. Tem que pegar Kid MC. É o homem que rebentou com a portaria, que levou gente na cidadela, que empurrou, que o povo que faz. E nem fez tanta promoção. Quer dizer que é o artista fértil que o povo quer. Então, no fundo, os grandes produtores estão a precisar de conselheiros. Conselheiros. Eles não... Por exemplo, o Seben, eles acham que o Seben não tem... Quem disse? Quem disse? Eles pensam que é sempre o Calado Show, que é sempre o Riquinho Nelo, que é sempre... Ah, eu lá Araújo, eu lá Smedo, é Vici, é Anselmo... Chegou o tempo deles também se entrarem um bocadinho, vão fazer... As coisas têm que variar. Não, Seben, não... Eu não... Eu já não vou falar nada, não vou falar... Vou passar o microfone... Não, agora é o Kid, agora é o Kid, agora é o Kid, Nelo, dou-te a palavra, Kid. Não, não, Kid, chegou a tua vez. Já é a primeira vez que eu ainda visto o Kid? Sim, por acaso é a primeira vez. É a primeira vez que vem cá, a janela aberta? Sim, é a primeira vez que eu venho para um debate. As outras vezes foi para cantar. Para cantar, pois. Sim, sim. Vamos lá, já que estamos em debate, vamos aí, Kid. Ok, organizações de espetáculos, né? Pronto, tem havido um problema de discriminação por parte dos organizadores, né? Muitos convidam sempre os mesmos, né? E os outros refugiam-se nos estrangeiros. Bem, vamos lá, os produtores de espetáculo que nós temos é a LP, a LS, a Casa Blanca, a Olavinho Produções, e de quando em vez, uma ou outra pessoa singular que também produz um ou outro espetáculo. Na verdade, se fizermos bem as contas, são cinco produtoras, talvez, a sério, cinco, e talvez mais algumas pessoas que têm coragem e que as coisas de facto funcionam. Não, a sério, a sério, também não temos cinco, não. A sério, a sério, não são cinco. A sério, no sentido de sério. A sério, estou a falar sério. Não, tem menos. Tratar como um artista, tratar como um artista, como um só ou um mesmo. Não, não tem. São poucos, desculpa. Não, são poucos. Kid, continua daqui a bocado. Então. Então, quer dizer, há uma distração nos produtores. Eles acham que, pronto, são sempre os mesmos. É capaz de nós, durante três meses ou quatro meses, pronto, estarmos a ver na televisão, a publicidade, shows diferentes, mas os artistas são sempre os mesmos. Quer dizer, o cartaz pode ser o mesmo. O cartaz pode ser o mesmo. Pode usar a mesma publicidade e pôr só no fim. Às 10 horas, no local X, só muda. Sim, fulano, 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 fulano. E, às vezes, não conseguem aquele feedback que precisam. É necessário que eles abram mais o olho em relação àquelas pessoas que realmente conseguem também fazer o público encher uma sala de espetáculo. Não é só aqueles que nós estamos toda hora velhos. Tá, tá. É o fulano, é o fulano, é o fulano. Houve um, eu acho que foi em 2009, aquilo foi extremamente péssimo para muitos organizadores de eventos. Organizavam, acho que em 2009, as casas de shows estavam todas lotadas, porque havia shows todos os meses. Todas as semanas. Só que depois, os últimos, quer dizer, os últimos shows começaram já a ficar vazios. Por quê? Porque o pessoal começou a fartar. Então, eu num mês vou para quatro shows. E nos quatro shows, os mesmos artistas. No outro mês, novamente, shows. Fazem pouca coisa de diferente para se apreender. E vale dizer, deixa eu só fazer um acréscimo aqui às palavras do que demos aí. Que nesses determinados espetáculos, até inclusive eu estava a assistir um espetáculo na televisão, e estava na presença de um rapaz do staff, que estava um artista nacional a se apresentar, e o meu rapaz do staff estava a dizer, olha, depois dessa música ele vai cantar a música tal, depois ele vai parar, vai fazer não sei o que, vão entrar mais gajos ali no parque, vão fazer uma dança. Quer dizer, o set já é tão previsível. Está previsível já. O set já é tão previsível que a pessoa já sabe, olha, daqui vai cantar ali. Mas sabe uma coisa aqui. Mas aí vai entrar o fulano. Onde esteve também o republicano, entre outros convidados, que eu já não me recordo exatamente, e que quando nós tocavamos nesse aspecto de haver uma mesmice nos convidados que vão para os espetáculos, a resposta é de que é o que está a dar. Nós temos que apostar naqueles que dão rendimento, porque nenhum produtor quer gastar para perder. Será que eles têm razão? Já não acredito. Por quê? Porque no mesmo ano em que esses shows estavam todos a fracassar, a Masta Kappa veio com um show diferente. Levou o cu que leva para o Cine Atlântico e aquilo foi uma enchente. Estava muito cheio. Depois, no final, dia 27 de dezembro, a Matt Tapes organizou o show de KDMC. O Fader Meck esteve presente no elenco. Estava super abarrotado. As pessoas queriam diferente. Desculpa, queriam diferença. As pessoas já estavam fartas de ver toda hora os mesmos artistas. Então, epá, nós queremos algo diferente. Depois, quando é essa situação com o Douglas Mouras e a esposa aqui. Então, o show, o show perde ação. Quando até os fãs já conseguem adivinhar o set. Olha, depois desse artista vem o artista fulano. Vai cantar música tal, música tal. Exato. E é a mesma coisa. É a mesma banda que acompanha todos os artistas. Depois vai ali, tudo a mesma coisa. É o Big Nel. Pode, pode. Não, posso. Não, estou bem. Eu também tenho a boca doce. Eu ainda não falei. Eu sou da opinião. Eu sou da opinião. Nós conseguimos discutir aquilo que eu acho que os músicos reclamam muito. Eu tive um ano que não tive patrocínios, mas eu inventei os meus próprios shows. O Meco, quando veio até comigo, e eu falo muito com o Yuri da Cunha, que é um excelente artista. O Yuri cria shows, cria oportunidades, cria eventos. O calado show cria as quartas dele, cria eventos. O músico, por isso que eu digo, eu já não sou... Desculpa, não dá para esperar agora. Mas esperar, sou o produtor de eventos. Por isso que eu acho que as pessoas, quando ficam tipo, não, fulano só convidou. E, ah, deixa ele convidar, cria os teus próprios shows. O que tem, se tem a Mata, a Medtapes, tem não sei o que. Cria os shows. Eu acho que chegou o momento de reclamar muito. É perder tempo. E eu digo sempre, o grande exemplo é o Cotabonga. Porque não perdeu tempo. Ele sabia que as corcutas estão difíceis de um lado do outro. Inventou maneiras. Hoje não conheço. Eu estive na Suíça, em Zurico, em Geneveve, todo mundo. Cotabonga. Está aí lá cantar só para bravo. Cotabonga, não deixaste tempo. Sim, não, mas eu acho que... Não para organizar o que organizaste. Vamos ler. Tu já és o Big Nelo. Sim, mas está bom. Mas esse Big Nelo 2 foi preciso muito... Quem conhece a minha história sabe que as coisas não vieram de mão beijada. Ok. Foi muito trabalho. Foi muito trabalho. Então, eu acho que... Claro que é preciso uma mão, às vezes amiga, para puxar. Mas Big Nelo também é um pormenor que o Kid fez. Mas Kid fez um grande show. Não, mas há um pormenor que ele fez. Os produtores, e concordo com o Sebenha até certo ponto, que os produtores de espetáculos precisam de receber conselhos. Porque passa pela cabeça de um determinado produtor de grande prestígio que o Kid movimente tanta multidão, talvez não lhe passe pela cabeça. Na cabeça dele é só a fulana que vendeu x mil discos na portaria. Quando, afinal, há nomes que movimentam multidões e nem lhes passa pela cabeça. Pronto, o que se passa é o seguinte. Por exemplo, o próprio Sebenha. Eu, uma vez, eu estava no Bairro Popular. O Sebenha chegou no... No Bairro Popular tem um parque, o Parque de Ngangula. Eu não sei o que o Sebenha foi lá fazer. Chegou ali, na hora de ir embora, parece que o povo todo que estava ali, estava a seguir o Sebenha e não sei porquê, o que o Sebenha estava oferecendo às pessoas. Mas estavam todos a seguir. Esse artista, afinal, não foi esquecido. Acredito que o posto num show é capaz de movimentar muito. Não, indiscutivelmente, o Sebenha tem uma popularidade... Mas, ultimamente... Sebenha para dormir, é artista. Mas, ultimamente... Claro. Tens razão. Mas, ultimamente, eu não tenho visto muito o Sebenha em shows. Shows, eu. Sinceramente falado. O Sebenha fez um show que me convidou, que fomos de graça no show dele. Porque eu digo sempre que o problema, às vezes, não está no dinheiro. Muitos artistas... Eu fui cantar no show do Yuri Tacunha de Borla, que é um irmão. Fui cantar no show do Fada Meca de Borla. Não, nós vamos cantar de Borla. Não é só você, nós. Sim, não, está bom. Mas, estou a dar um exemplo. Não, mas estou a dar um exemplo. Porque, se ele me convidar e dizer... O show que o Sebenha decidiu fazer com o Filipe Fundonzo, ele teve uma iniciativa, foi convidado e decidiu fazer o show, porque depois de muito tempo não tinha feito shows. Eu acho que essas iniciativas são de levar... O Fada Meca, quando veio ter comigo nela, eu quero fazer o show de seu pai. Se ninguém está a convidar, tens que criar os teus pontos. É por isso que eu não digo que isso seja um... Foi um luto, ou o que é lá, conforme se bem disse. Eu acho que foi importante ele ter feito aquele show, casa cheia ou não, ele fez o show público, lá estava, saiu feliz. Porque quem de nós é que nunca fez um show que não estava vazio? Cota da onda que me deixa mentir. Todos nós, principalmente, damos hoje... Há shows que não são tão fortes como os outros, mas a gente tira grandes experiências desses shows. Sim, mas agora eu faço uma pergunta para ti. E ele fez um grande show. Até que ponto um artista tem força para subsair com os próprios meios? Bem, boa questão, mas deixa... Boa questão, calma só. Bico, deixa-me só, sim, calado. Eu sou exemplo do que estás a perguntar agora. Eu faço uma quarta quente, com todas as quartas esferas... Responde já você, você é experiência. E tenho, e tenho... Não, toda a minha experiência própria, né? E tenho todas as quartas esferas cheias. Sendo que se tu for, eu fazia no quilamba, tinha todas as quarta-feiras mil pessoas. Está a ver? Eu queria um staffzito, então vou convidar das pessoas. E já teve lá o Big Nel. O Big Nel viu como é que aquilo é. A custo zero também. E também, nesta oportunidade, também há outros artistas... E fui buscando outras pessoas, lançaram-se ali, e hoje são um sucesso. E, epá, nós temos que começar a caminhar com as nossas próprias pernas. Porque só esperar republicanos, esperar LP, esperar não sei o quê. Não vamos conseguir fazer, não vamos comer. Mas eu gostaria de ter... Só um ponto de vista, só um pontozinho. Por favor. O ponto é que manda... Sabe que a grande preocupação dos artistas que estão cá é terem projeção internacional. Exato. E já agora quero dizer que lá fora, na estranja, os espaços são criados. O artista não tem que se dar o trabalho, gato, sapato e não sei o quê, para ele próprio criar o espaço. Não, 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 não. São os produtores, são os governos... De trabalho. Os agentes culturais que valorizam e que vão chamar os artistas para os porem a trabalhar. Os cabarets, as discotecas, na verdade, o musicolo internacional, quer dizer, metido em casas, enfim, é preciso que haja espetáculo para o artista viver, finalmente, da sua obra. Mas conta, bom, não será que quando normalmente os músicos são chamados a fazer determinadas atividades no estrangeiro, também temos o problema da mesmice? Algum músico é capaz de dizer, não, eu penso que devíamos também experimentar o músico X, o músico X, o músico X, porque todos eles também passaram por essa fase. Ninguém experimenta. Ninguém, ninguém, nesse aspecto aí, ninguém... Dificilmente se experimenta. O mundo é assim, isso também nós não inventámos, porque mesmo lá fora, ele escolhe aquilo que ele acha que vai tocar, porque ele vai dar. Vai se buscar, porque já teve impacto a alguros, e foi-se buscar. E depois pega-se e pronto, quer dizer, põe-se nos lugares que já existe. Fadamaca, ainda não disseste nada, por favor, porque nós temos que aproveitar o tempinho que está reservado aí para uma coisa boa o tempo que vem. Eu acho que tudo está sendo dito aqui é bem verdade, e eu sou da opinião do Biga. A primeira coisa que eu senti no show que eu fiz foi o quê? A corrente positiva que a pessoa dá para as pessoas. Eu acho que o tempo é uma escola, e eu compreendo que quando a gente prepara determinada coisa, nunca prepara a pensar no fracasso. Tu preparas a coisa para dar certo, mas dar certo não é só ter uma sala cheia, é você corresponder com as pessoas que lá estiverem. E o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo é que eu já tinha uma experiência muito grande, que eu sabia que aquilo foi esforço próprio, porque eu sou daquelas pessoas que eu digo, quem realiza um show, ele tem o direito de escolher quem ele quiser. Mas eu não devo ficar pendurado à espera que essa pessoa me chame para me mostrar que eu também mereço estar naquele show. Então o que é que eu crio? Faço isso que eu andei a fazer durante o ano, e o Nelo sabe. Não estou no Atlântico, mas estou no Casenga, não estou no Carlos Marques, mas entrei na Sapu, entrei e cantei na cadeia, fui no... Quando eu dou por conta, até às vezes os músicos que estão em mais show, e porque eles também não são culpados, porque os produtores escolhem esses músicos, o que é que acontece? Nós estamos todos os dias em constante movimento, e as pessoas param, te cumprimentam e te dizem, Fadermac, gostei muito do teu disco, Fadermac, isso tudo deu forças para mim preparar um show com ou sem patrocínio. E eu só consegui preparar esse show, só consegui preparar esse show, por quê? Por causa das coisas que eu fui fazendo, e fui me acotelando e me preparando para fazer o grande show. Mas eu, para ser sincero, eu quando preparei o meu grande show, era a minha afirmação para fazer o meu show. Tudo bem que todos nós pensamos uma sala cheia, e porque muita gente dizia, olá, mesmo nas entrevistas de rádio, tudo dava para certo, mas existem muitas coisas, há pessoas às vezes que não tinham dinheiro para lá estar, uns disseram, é o preço. Muitas coisas acontecem, qualquer um de nós pode fazer um show grande hoje e amanhã um show fraco. Vamos fazer assim, vamos parar só por este pormenorzinho, que podemos fazer um grande show, mas também podemos fazer um show fraco. Porque eu preciso deste espaçozinho para soltar um bocadinho aqui o lado musical. E por falar em lado musical, por que não o Dogmurra? Estão todos aqui? Então ele vai levar-nos até o intervalo. Quando regressarmos, vamos falar de outras questões relacionadas com o movimento cultural durante estes últimos tempos, ou seja, o balanço do ano de 2010 na vertente musical.